Bom gente, voltamos com o vídeo 2 Playlist das antigas Que vocês me pediram muito E que por sinal, né Apareceu no bocado de status aí do pessoal Do São Vicente e do modelo Muito obrigado, coraçãozinho Então gente, bora pro vídeo Porque o que eu postei foi mês passado E... Fazer o que, né? Tá na hora que vocês me pediram muito Muito obrigado ao coração de novo Pelo menos dessa vez, meu pai Não teve ninguém pra atrapalhar o vídeo Porque o vizinho dali, né Glória a Deus, parece que não tá em casa hoje E dá pra gente gravar Pelo menos, né Até o momento, né Vamos aguardar aí, graças a Deus Quando falava nessa música É de aceitação, entendeu? Como não se deixar pra trás Quando eu acabei dessa música Muitas mulheres assim que foram traídas Ou esperavam o homem Ela se sentia como se diz Ah, eu não vou esperar mais Porque acabou, entendeu? Que o homem que se laça Então, Stephanie Eu sou Stephanie Em frente do meu portão Te esperei, te esperei Não veio Agora vou te mostrar que não sou mulher Eu sou linda Absoluta Eu sou Stephanie No meu coração No meu coração Eu vou sair Vou dançar Me divertir Não vou ficar mais te esperando Pois agora Eu sou demais E ao chegar na festa E também Eu não posso esquecer Porque se eu esquecer Eu tenho certeza Que eu vou apanhar na rua Dessa banda Que marcou Marcou e marca Até hoje As gerações Pelo menos a minha Me marcou, né Que eu tô marcado até hoje Que é Desejo de Menina A banda Desejo de Menina Gente, foi ótimo Até hoje As músicas São as melhores Como eu posso esquecer Desejo de Menina A música Sua Casa Que até hoje Até hoje eu choro Com essa misericórdia Desejo de Menina Eu fui a sua casa Entrei na sala Vi sua foto E senti o seu perfume Fui ao seu quarto Em sua cama Eu me deitei Pra se Seu cheiro Nos lençóis Eu só queria Abreguem seu calor Mas me desculpe, amor Por estar em sua casa Me desculpe, amor Por sonhar a portada Me desculpe, amor Por me sentir assim Tão amada Tão amada Desculpe, amor Entendeu Em bares Na casa do vizinho Na casa dos outros A gente escutava Na casa dos outros Na própria casa Eu mesmo escutava Eu escuto até hoje Aqui em casa Mesmo que tá na hora De dormir lá Com as meia noite e pouco Eu tô escutando Então gente Vamos para Banda Dejavu E DJ Juninho Portugal Rubi Rubi Banda Dejavu E DJ Juninho Portugal É show Rubi 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 No ouvido Som Faz a pedra Vem pra cá Rubi No ouvido Som Faz a pedra Vem pra cá Chega de pedir Mais uma chance Procurei outro lance Não preciso de você Aquela estante Delirante Apaixonante Ficou E naquela Nave Desse Vindo Mas queria você Eu pensei que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha Se fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Sou do céu, sou mulher DJ é DJ é sonhado e faz a onda diferente DJ Júnior Moreno Me esclamece com pegada E o momento Eu pensei que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha Se fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer Mais uma música que tirava Botava todo mundo para dançar Mesmo que dançava sozinho Era Desejo de Menina Porque Desejo de Menina Falava de amor E o Desejo de Menina Tinha alguma coisa Que sabia da vida da gente Porque Sabia que a gente sofria E gostava de uma pessoa Mesmo sabendo que a pessoa Não gostava da gente Então Vamos para Desejo de Menina Somos um só Desejo de Menina Sei que você nunca vai entender O que eu sinto por você A gente tá junto Mas se você me olha Não consegue ver Que sofro tanto Porque Preciso de atenção Porque você Olha pra mim Estou aqui Me fale agora Quero a resposta Porque você Porque você Não consegue entender Que eu preciso de amor E carinho E é só com você Que eu quero ensinar Bom gente Esse foi o meu vídeo Playlist 2 Entendeu? Espero que vocês Tenham gostado Deixe o like Divulguem E não esqueça Uma coisa que eu falo Não esqueça De compartilhar Com os Com o povo Aí da cidade Pode ser aqui também Que o povo daqui É todo lascado Mas Compartilhe Comente E não se esqueça De se inscrever Aqui embaixo Mesmo que já está Aparecendo umas coisas Aqui na tela É assim mesmo Entendeu? E agora Eu vou ter de elaborar Próximos vídeos Porque Parece que essa acabou Não sei A playlist Deve ter acabado Então gente Até mais Próximos vídeos